Olá pessoal, estamos aqui no nosso programa Linda Obra, diretamente das obras da Serroli Engenharia. Estou aqui no canteiro de obras da Serroli Engenharia para falar sobre esses primeiros passos da implantação do limpo. E um passo muito importante, pessoal, que está na base da casa da Toyota é a estabilidade básica. E para que você tenha uma estabilidade básica, existem algumas ferramentas e alguns conceitos que podem ajudar muito. Um deles é o 5S. São cinco sensos de organização, de padronização que você pode estar utilizando dentro do seu canteiro. A ideia desse programa do 5S é trazer os problemas à tona, tirar a nebulosidade dos processos para que você consiga enxergar os desperdícios. O cuidado grande que a gente tem que ter é o 5S não é o fim, é o meio de um espiral de melhoria para que você consiga chegar ao conceito de fluxo dentro do seu canteiro. É muito importante, pessoal, entender esses processos, esse passo a passo. Também outra ferramenta que é muito utilizada é o trabalho padronizado, para que você tenha essa cultura de ir lá no campo e ver, fazer o que o vim chama de Gemba, para que você entenda os seus processos, estabilize ele, conheça, tenha uma constância de entradas e saídas em termos de prazo e produtividade, para que você possa avançar para um estágio de fluxo, de zero estoque, onde você vai tirando os desperdícios e os pulmões, as gorduras que você tem dentro do seu processo. Então é isso, pessoal. Obrigado por compartilhar, obrigado por estar assistindo os nossos vídeos e até o próximo vídeo.